Olá, meus amigos do MPSP+. O nosso convidado desta edição é o doutor Alexandre Saltes, que é o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele está em São Paulo participando de um evento do Centro de Apoio Operacional que trata da atuação do Ministério Público diante dos eventos climáticos extremos. Doutor, por falar em eventos climáticos extremos, o Brasil todo está de olho no Rio Grande do Sul, que enfrenta momentos de grande crise em virtude desses eventos extremos. Qual é a situação hoje? O que o Ministério Público está fazendo hoje? Ainda estamos em uma fase de contenção de danos ou já olhando para o futuro, doutor Alexandre? Bom, Cláudio, telespectadores, é uma alegria estar aqui participando desse programa no MP de São Paulo. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu quero agradecer ao povo paulista, ao Ministério Público paulista, ao governo do Estado de São Paulo, que tem sido muito solidário com o povo gaúcho. Nós temos recebido o apoio de muitos estados, de muitos ministérios públicos, mas o apoio de São Paulo tem sido muito decisivo, especialmente na área da segurança pública, com envio de policiais, civis, militares, bombeiros, enfim. E isso acalenta o nosso coração, porque todo o auxílio que nós estamos recebendo ainda é pouco, diante da grandeza do problema, que é conhecido por todos, a imprensa tem divulgado. Tu perguntaste qual é o papel do Ministério Público nisso. O Ministério Público foi chamado a atuar nessa questão desde o primeiro momento. Primeiro, nós tivemos a nossa sede principal também atingida pela água. Tivemos que transferir toda a administração do Ministério Público para um prédio de uma promotoria, que fica numa zona seca da cidade, seca diante do resultado que nós estávamos naquele momento. E ali montamos um comitê de crise, começamos a trabalhar, enfim, com várias atuações que, a princípio, não eram atuações do Ministério Público. Nós fiscalizamos abrigos, nós salvamos pessoas, nós montamos um centro de recebimento de doações no prédio do Ministério Público, nós distribuíamos essas doações. Enfim, nós fizemos uma série de situações, combatemos fake news, piques falsos, decretos que declararam calamidade pública onde ela não existia. Esse é um trabalho que continua até agora. Mas o fato é que o Rio Grande do Sul precisa se reconstruir. O impacto que o Estado sofreu foi de uma grandeza inimaginável para quem não foi lá ou não consegue enxergar a grandeza do que aconteceu. No Rio Grande do Sul tem 597 municípios. 560 foram atingidos. 91% do território gaúcho foi atingido. Para ter uma ideia, a região metropolitana de Porto Alegre ficou 60% dela embaixo d'água. Mais de 500 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. 600 mil pessoas ficaram sem água, porque as estações de bombeamento ficaram submersas. Então, isso mostra um pouco do tamanho do problema. E o tamanho do desafio do MP, que é uma instituição que tem que estar, como nós sempre dizemos lá, próximo das pessoas, atendendo quem precisa. Então, nós atuamos em várias frentes. E continuamos agora nessa etapa da reconstrução do Estado, junto com o governo federal, junto com o governo estadual e com os governos municipais, discutindo, conversando, dialogando, construindo as boas formas dessa reconstrução. Porque um dos muitos aprendizados que nós tiramos desse período é que a pura e simples judicialização não vai resolver absolutamente nada. O que funcionou e funciona muito bem é o diálogo construtivo, a troca de ideias, o entender o ponto de vista do teu interlocutor e tentar estabelecer os pontos de uniformidade nessa linha de pensamento, porque isso faz diferença na vida da pessoa. Não adianta o Ministério Público trabalhar com a ideia de uma ação, ou ações, enfim, com teses jurídicas, que vão depender de uma decisão do Poder Judiciário, que a gente não sabe em quanto tempo virá, e muito menos se essa decisão vai ser cumprida ou não. Então, nós estamos trabalhando nessa linha da autocomposição. Perfeito. Doutor, eu tive o privilégio de assistir a sua exposição, nesse encontro que acontece em São Paulo, e o senhor falou de uma espécie de escalada de eventos extremos, parece que no meio do ano passado, no meio de 2023, em setembro, o outro, até culminar com esse evento agora de maio. Diante desse quadro, no seu entendimento, essa questão das mudanças climáticas é algo que incontestava, que ainda há gente que contesta. Tem os que negam. Qual é a sua visão? Bom, antes de eu ser procurador-geral, eu sou promotor de justiça titular de uma promotoria do meio ambiente em Porto Alegre. Eu fui coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente, enfim. Quase toda a minha carreira profissional foi nessa área ambiental. E há muito tempo que nós alertávamos que isso ia acontecer. Nós, Ministério Público Brasileiro, nós, cientistas, e sempre há aqueles movimentos negacionistas. Veio para ficar. As mudanças climáticas vieram para ficar. O aquecimento global é uma realidade inegável. E o Rio Grande do Sul, pela sua posição geográfica, é um local de encontro de massas de ar polar, que vêm da Antártida, e massas quentes, que descem do Amazonas e do Pantanal. Se encontra ali, forma essas grandes massas de nuvens, e chove, chove muito. É o que tem acontecido e vai acontecer cada vez mais em função do aquecimento. Por isso que o Rio Grande do Sul é tido hoje como a rota de entrada dos desastres climáticos no Brasil. O ano passado, nós tivemos, no mês de junho, um ciclone extratropical numa cidade chamada Caraá. 11 mortos. Depois, no mês de setembro, o primeiro ciclone extratropical no Vale do Taquari, na região Lajeado, Estrela, por ali. Depois, em novembro, chuvas intensas no Vale do Taquari. E agora, em maio desse ano, esse evento, que aí teve uma dimensão muito maior, pegou 91% da área do Estado, e mostra que realmente as mudanças vieram para ficar e que nós temos que, usando a linguagem da lei, buscar adaptação e mitigação para esses eventos climáticos em todas as áreas do MP, Cláudio. Não estou falando só da questão ambiental, da questão urbanística. Isso impacta diretamente políticas públicas de direitos humanos, educação, segurança pública. É algo transversal, na sua visão. Todas as áreas são atingidas. Todas as áreas de atuação do Ministério Público acabam sendo impactadas. Por isso que nós precisamos mudar um pouco o foco dessa discussão. Mudança climática não é só uma questão ambiental. Ela tem que ser uma questão transdisciplinar. Ela tem que ser uma questão institucional, como um todo. Perfeito. Doutor, evidentemente, esse processo de reconstrução vai demandar recursos, muito dinheiro. Aqui em São Paulo, o Procurador-Geral de Justiça orientou os promotores a reverterem em favor do Rio Grande do Sul recursos provenientes de acordos de não-persecução penal, acordos de não-persecução cível. Lá, como é que o senhor está fazendo? É prioridade para o Ministério Público do Rio Grande do Sul enviar esses recursos que a instituição consiga para esse processo de reconstrução? Sim, sim. Em boa hora, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma recomendação para todos os ramos do MP brasileiro, sugerindo que esses recursos destinados de métodos autocompositivos ou condenações em ações civis públicas, até mesmo, fossem direcionados para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, que no Rio Grande do Sul o Fundo Estadual é mantido pelo Ministério Público. E nós estamos usando esse recurso para alcançar meios para o Estado que, em função da burocracia estatal, demorariam muito. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros sofreu prejuízos grandes de equipamento na enchente do Vale do Taquari em setembro do ano passado e novembro do ano passado. Pelo tempo da licitação, ele não conseguiu repor esse equipamento. Agora, com o auxílio dos recursos do fundo, eles conseguiram já comprar dezenas de barcos e botes novos. Da mesma forma, recursos para castração de animais domésticos que foram resgatados durante as cheias. Tem mais de 20 mil animais abrigados no Rio Grande do Sul. Eles têm que ser castrados por uma questão de política de proteção do bem-estar animal. O recurso para essa castração veio do fundo gerido pelo Ministério Público. remédios para animais. Agora, um projeto para uma aeronave, para a polícia militar. Enfim, nós estamos usando essa solidariedade do Ministério Público brasileiro para ajudar no reerguimento necessário do Ministério Público gaúcho com celeridade. Porque não dá para esperar. A burocracia acaba sendo um grande vilão da reconstrução do Estado. Nós já testemunhamos isso lá no ano passado, nesses eventos climáticos, para terem uma ideia. Projetos habitacionais que começaram em setembro do ano passado para atingir moradores do Vale do Taquari, que tinham sido atingidos pela cheia, até agora, junho de 2024, nenhum tijolo foi colocado. Que coisa, doutor. Doutor, membros e servidores da sua instituição também foram atingidos pessoalmente? Muitos. Como é que está essa situação, doutor? Nós tivemos em torno de 150 membros e servidores que sofreram diretamente os impactos da cheia, com casas que foram parcialmente destruídas, com casas que foram invadidas pelas águas e alguns com perda total de tudo que tinha dentro da casa, móveis, eletrodomésticos, memórias afetivas, como fotografias, documentos, enfim. Então, nós começamos uma grande campanha, eu já convido os colegas de São Paulo para se unirem ao MP do Rio Grande do Sul, chamada TUNIMP. Nós temos uma conta PIX, que depois eu vou compartilhar o número aqui, para receber doações do Ministério para o brasileiro inteiro. A nossa ideia é juntar esse valor até o dia 16 de julho e, a partir daí, fazer um rateio desse valor em cotas iguais, idênticas, para todos os atingidos. Porque, ah, mas foi o terceirizado e foi o procurador de justiça. Todos são iguais na tragédia. A tragédia é democrática, todos tiveram perdas, todos vão ser alcançados na mesma intensidade. Então, já fica aqui o convite para o Ministério Paulista colaborar, mais uma vez, com a sociedade gaúcha, com o Ministério Público gaúcho, no atendimento dos seus, dos nossos. Todos somos Ministério Público. Porque, se nós fizermos isso também, se cada corporação fizer isso, ela acaba diminuindo um pouco do tamanho do atendimento que o Estado tem que dar para a sociedade de uma maneira geral. Então, não é garantir um atendimento privilegiado para os nossos, é dar um atendimento para os nossos para que o Estado possa atender melhor os outros que também necessitam. O senhor fala do atendimento do Estado e, para mim, foi muito marcante essa parte da sua exposição. Quando o senhor disse, o senhor relatou ali, que em muitos lugares onde o promotor de justiça se apresentava, o pessoal é a primeira autoridade que vem aqui falar com a gente. O atendimento direto ao público é um dos alicerces do Ministério Público em todo o país. Mas, nessa questão específica, nessa tragédia, como tem sido o contato dos promotores com a população ali mais afetada pela tragédia, doutor? Essa é uma questão muito interessante. A tragédia, ela deu um outro significado para a atuação do Ministério Público para os membros do Ministério Público. Uma das muitas coisas que nós estamos fazendo são as vistorias, visitas a abrigos, onde as pessoas estão, os desalojados estão, a abrigos onde tem crianças, adolescentes, e instituições de longa permanência, além dos presídios, evidentemente, aquelas funções que já são próprias nossas. Como é que nós estamos fazendo isso? Com forças-tarefas integradas por procuradores de justiça, promotores de justiça, da última entrância até os que tomaram posse alguns dias atrás. Servidores e os policiais adidos. Todos num sentimento de uma corporação só, imbuídos com um objetivo comum, que é representar a instituição no atendimento dessas pessoas. E nós ouvimos muito isso. O Ministério Público é a primeira instituição do Estado que vem nos ouvir. porque nós vamos, nós ouvimos as pessoas, porque é isso que eles querem no primeiro momento, é um acolhimento. E como é importante, assim, a força de um abraço num momento desse para alguém que perdeu tudo, você não precisa dizer nada para a pessoa. Basta você chegar ali, pegar na mão, dar um abraço, eu estou aqui, eu venho aqui para te ouvir, o que vocês estão precisando? E nós também atendimos as necessidades dessas pessoas. Como nós tivemos também lá um centro de recebimento de doações, então nós direcionávamos as doações que chegavam ao Ministério Público para atender as necessidades que o próprio Ministério Público identificava nesses abrigos e locais onde os flagelados e os desabrigados estavam. Para isso, inclusive, nós desenvolvemos alguns aplicativos para ter a tecnologia do nosso lado. Nós conseguimos mapear os 829, se não me falha a memória, abrigos que foram instalados no Estado, todos eles foram georreferenciados, cada visita que era feita por um membro do Ministério Público num abrigo específico era registrada naquele aplicativo e colocava lá o número de pessoas, a característica das pessoas que lá estavam, o que nos permitiu também avançar na construção de abrigos específicos para mulheres com crianças, para mulheres vítimas de violência doméstica, porque só conhece o problema quem está próximo das pessoas que estão vivendo o problema. A dor tem que ser sentida, ela não pode ser... Não adianta você me contar como é a tua dor, eu preciso sentir a dor que você está sentindo para eu entender a exata dimensão dela. Então, na medida que o Ministério Público do Rio Grande do Sul se aproximou da sociedade para ouvi-los, para acolhê-los, permitiu que nós tivéssemos esse retorno e isso foi muito interessante. Eu digo com muito orgulho hoje que o Ministério Público gaúcho saiu desse episódio muito maior do que entrou. A sociedade gaúcha hoje conhece e reconhece um outro Ministério Público. Aquele Ministério Público lá, criado em 1988, com aquela ideia de estar próximo das pessoas, defender o regime jurídico, enfim, atender quem precisa, cuidar dos direitos difusos. Nós colocamos isso em prática nesses 50 dias de enfrentamento das enchentes no Estado. Perfeito. Doutor, uma última questão. Do ponto de vista da prevenção, em que medida que isso vai servir de lição, essa tragédia, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todas as unidades da federação e para a própria União, para que a gente possa implementar políticas públicas e políticas públicas evidentemente com verbo orçamentário para que esses eventos que serão cada vez mais frequentes não causem um impacto tão grande como esse causou no Rio Grande do Sul. Importantíssima a tua pergunta, porque ela permite que nós contemos aqui um pouco da experiência no sentido de que não é só o recurso que é necessário, a organização é necessária. E o que se percebe é a desorganização do Estado para enfrentar situações de desastre. esse é um papel do MP, estimular a organização. Exemplo, cadastro único. Cadastro único é a porta adiantada para acessar qualquer benefício do governo federal ou estadual. Poucas pessoas têm cadastro único. Então, nós estamos trabalhando muito nisso, fortemente, inclusive usando uma promotoria volante que nós temos que nós estamos destinando para isso, para promover o cadastramento de quem precisa. Isso não precisa recurso, isso precisa vontade de fazer que os municípios entendam a necessidade. Porque não adianta depois que a tragédia está instalada dizer, eu vou liberar recurso até o recurso chegar na conta de quem precisa porque a pessoa tem que se cadastrar antes e aquela pessoa perdeu os documentos também. Então, ela já tem essa dificuldade, como é que ela vai se cadastrar se ela perdeu seus documentos na enchente. Tem que ser prévio. Isso é uma coisa muito básica que todo município tem que trabalhar. Os cadastros têm que estar atualizados, assim como também os locais de abrigo, assim como também os pontos da defesa civil, assim como uma estrutura mínima para atendimento que tem que ter sempre. Claro que nós vamos ter que falar quando se fala em reconstrução, bilhões de reais que têm que ser investidos. E aí nós temos que chamar a atenção para a questão das cidades. as cidades, quando a lei fala, eu disse isso na fala hoje também pela manhã, quando a lei da Política Nacional das Mudanças Climáticas fala em adaptação, não é a adaptação da natureza à cidade e aos homens, é a adaptação dos homens e das cidades à natureza. Claro. Então, isso vai fazer com que as cidades tenham que ser reprogramadas, tenham que ser replanejadas, o padrão construtivo, a ocupação de algumas áreas que hoje não pode, aí a importância da revisão dos planos diretores, a observância da preservação das áreas de preservação permanente, enfim, esses também trabalhos que o Ministério Público faz diária e constantemente. Agora nós temos que enxergar isso numa outra percepção, na percepção da crise climática que já está instalada. Nós temos grandes desafios pela frente, não tenho dúvida disso. Perfeito. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem enfrentado esse grande desafio de maneira bastante corajosa e fica aqui o nosso agradecimento ao senhor, a todos os promotores e procuradores do Rio Grande do Sul e a nossa solidariedade, solidariedade do Ministério Público de São Paulo e de toda a nossa audiência a quem eu peço que o senhor envie uma mensagem final, doutor Alexandre. Então eu quero agradecer mais uma vez, como fiz no início, a solidariedade do povo brasileiro, do povo paulista, agradecer aos colegas do MP de São Paulo, muitos têm ligado, têm mandado mensagem, estão precisando de alguma coisa, oferecendo para ajudar, para ir lá trabalhar conosco, enfim, essa solidariedade é muito importante para ajudar a reconstrução do Estado, mas acima do tempo para reconstruir as nossas almas. Todos nós saímos de alguma maneira impactados com o que nós vivemos e com o que nós vimos lá. Dá para dizer em alguma medida que nós vivemos hoje aquilo que alguns chamam de um estresse pós-traumático, ainda durante, nós estamos vivendo ainda uma etapa do trauma. Então esse carinho, essa solidariedade conforta o nosso coração, acalenta o nosso espírito e reforça a nossa vontade de continuar trabalhando pela reconstrução do nosso Estado. Perfeito. Agradeço o senhor mais uma vez, doutor Alexandre, e agradeço a nossa audiência. Até a próxima edição. Até a próxima edição.